O chute no cantinho, a bola vai pela linha de fundo, numa tabelinha sensacional, sorriso do Beto, dedo levantado ali, o polegar levantado do Iranildo, grande jogada, Beto Iranildo na tabelinha, um chute rasteiro, nem pulou, quase, quase o terceiro do Flamengo, faltou pouco, hein, Telmo? Enfim, uma jogada que faz toda essa imensa torcida do Flamengo vibrar, uma jogada que faz a torcida se animar, vendo o que é o futebol tradição, o futebol típico do Flamengo, essa troca de passes rápidos e a conclusão, a jogada de alta categoria, uma jogada muito bem tramada pelos dois atacantes do Flamengo. Deu vantagem no cima, agora falta marcada. Assunção, Iranildo, passa bem ali pelo Rincol, jogando bem o Iranildo.